Investiga Você pediu pra que eu tentasse te esquecer Disse que não dava certo pra eu entender Eu fui me acostumando a ficar sem você E com outra pessoa fui me envolver Seu coração se arrependeu e pediu pra voltar Te encontro todo dia, não dá pra explicar O mundo é tão pequeno, mas você deixa menor Só pode tá me seguindo pra cada vez pior Investiga Sabe de tudo da minha vida Desse jeito você vai me enlouquecer Detetive Já colocou na minha cola Quer saber o porquê Eu não te dou mais bola Investiga Sabe de tudo da minha vida Desse jeito você vai me enlouquecer Detetive Já colocou na minha cola Quer saber o porquê Eu não te dou mais bola Você pediu pra que eu tentasse te esquecer Disse que não dava certo pra eu entender Eu fui me acostumando a ficar sem você E com outra pessoa fui me envolver Você não me esqueceu, nem conseguiu voar Foi você quem perdeu E só quis te amar Depois que investigou Viu que é tarde demais Me despeçou e agora Fica correndo atrás Investiga Sabe de tudo da minha vida Desse jeito você vai me enlouquecer Detetive Detetive Já colocou na minha cola Quer saber o porquê Eu não te dou mais bola Investiga Sabe de tudo da minha vida Desse jeito você vai me enlouquecer Detetive Já colocou na minha cola Quer saber o porquê Eu não te dou mais bola 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 Eu não te dou mais bola